Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar em inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Poxa Cris, eu estava aqui tão concentrado fazendo os meus exercícios Aham, você está assistindo muito o Vida e Saúde, né? Ah, estou mesmo Pra dizer a verdade, sim Ó, eu assisto e aprendo os exercícios É verdade que você também está se preparando para uma corrida? Depende, depende, depende. Claro que estou me preparando para uma grande corrida, uma maratona. Uma maratona? Maratona é corrida de grande distância. Que legal! Sabia que eu não sei correr? Ah, mas isso eu vou resolver, tá bom? Eu vou ensinar você a correr. É, parece fácil, mas não é não. Eu vou te ensinar a correr, já lhe disse. Confia em mim, acredite. Então, ó, deixa eu falar pra você, o atletismo é um esporte bem fácil de praticar. É aqui, ó. Inclusive, você pode praticar sozinho. É, isso mesmo. Vamos começar? Mas já? Sim, mas antes precisamos nos alongar. Então tá bom. E já já a gente volta, fica aí. Lucas, foca por favor, por favor. Tem que... Foco em mim. Ah, sim, eu já falei. Vou falar para a direção, tá? Muito bem, atenção. O que está acontecendo? Oh, Bela, Bela, vai começar. Já começou? Mais um Aprender é Legal, com seu apresentador fenomenal, magnânimo, o mais querido de todos os apresentadores da TV. Estou muito feliz de estar aqui. O que está acontecendo, Bela? Ah, muito obrigado, muito obrigado, Bela. Os convidados estão prontos? Sim? Ah, tá? Sim. Então, você trouxe quem hoje? É Leandro Quadro? É o... Ah, já sei. Pastor Luiz Gonçalves? Também não? Então, você trouxe... Já sei. Você trouxe hoje o Tito. Não. Teru. Teru, Teru. Hoje, sim, a Teru. Ela não trouxe. Então, o que você trouxe? Cris Magalhães. Não, também. Quem que a Bela trouxe? Quem que são os nossos convidados de hoje? Eu já disse. Ah, então vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Que podem entrar os convidados de hoje. Entra aí. Eu nem sei quem é hoje, quem são eles. Ah, não! Vocês de novo? É, somos nós, sim. Ah, mas que coisa! Olha quanta alegria em nos ver. Eu vou conversar com você, atenção. Você aí, você aí que está me vendo. Você, meu amiguinho, você, minha amiguinha. Viu quem são os nossos convidados de hoje? Ah, então você aí gosta... Ah, vocês gostam de... Ah, as crianças gostam de vocês. Ah, eu, né? Elas me falaram ali que elas gostam de vocês. Então, vamos lá. Doutor Hattgen e doutor... É... Doutor. Ronilso Peixoto. Eu, doutor. Ronilso Peixoto. E o nosso síndico... Nosso não, síndico lá do condomínio Girassol, que fica brigando com a Tia Sessão. Estou de olho em você. Eu posso ser o síndico, sabe? Se você mudar para o Girassol, eles convidem o seu síndico também. Por que não? Pronto, está fazendo o seu comercialzinho? Está fazendo um comercialzinho aqui do condomínio agora, senhor Ronilso? É, porque não pode. Ninguém disse que não pode. Atenção para a primeira pergunta. Bela. Aqui. A primeira pergunta vai para Ronilson. Senhor Ronilso Peixoto. Isso, muito discreto, Bela. Quantos dias... Não, essa aqui já foi, Bela. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aqui, pronto. Qual o maior osso do corpo humano? Atenção. A, fêmur. B, escápula. C, braço. Atenção, qual o maior osso do corpo humano? A, B, fêmur. B, escápula. C, braço. Cinco segundos. Atenção, tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. É o fêmur. Qual que é? É o fêmur. Fêmur. Será que ele acertou? O tempo dele já havia acabado, mas ele acertou. Ele acertou. O maior osso do corpo humano é o fêmur. Sim, sim, sim. Me chamou de quê? Me chamou de quê? Atenção. Atenção, mais perguntas. A gente me xingar. Fica... Para aqui. Silêncio. Não pode. Não poder? Não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha ali. Existem crianças lindas, fofas do outro lado. Vocês ficam brigando, coisa feia. Não façam isso. Tem mais uma pergunta para você. Doutor Hatga, atenção. A pergunta. Do que é feito a tapioca? A tapioca é feita com fécula de mandioca. B, amido de milho. C, batata. Sem olhar. Sem olhar. Atenção. Quero que você responda. Do que é feito a tapioca? Trinta segundos para responder. Atenção. Vai lá. Três, dois, um. Foi! Responda. Sabe ou não sabe? Ah, eu sei. Eu sabia. O que que é? De acordo com o cateto oposto da hipotenusa ao quadrado, é feito de... Vai, 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 vai. Ah, não sabe, não sabe, não sabe. Acabou o tempo, não sabe. A tapioca é feita da fécula de mandioca. Atenção você que está me vendo aí. Acabou o tempo. Mas lembre-se. Está vendo? Opa, opa. Isso que dá. Diz que você é ganha. Porra, xingaram a gente com gratulês. E lembre-se, o coração alegre formoseia o rosto. É, limpem bem os ouvintes, porque chegou a hora. Que barulho é esse? Está ouvindo bem? Então vamos lá. Edição, solta o som para a gente. Vamos ouvir novamente? Muito bem. Última vez. Vamos para a resposta. Que barulho é esse? É o som do violino. Se você falou violino, acertou. O violino é um instrumento musical que possui quatro cordas. É, com uma afinação da mais aguda à mais grave. O timbre do violino é agudo e brilhante. Na orquestra, o líder do naipe de primeiros violinos é chamado de espala. Aham. Depois do maestro, ele é o comandante da orquestra. Que importante, né? Até o nosso próximo. Que barulho é esse? Pronto, Cris. Esse é o alongamento, tá bom? O alongamento vai ajudar você a correr melhor. Muito bem, muito bem, Gil. Só quero ver se vai me ajudar mesmo. É, é, é. Bom, o atletismo é um conjunto de atividades esportivas. Que inclui a corrida, saltos e arremessos. Uhul! Bom, sua origem vem das primeiras Olimpíadas realizadas na Grécia. Ah, na Grécia. Nos primeiros Jogos Olímpicos foram realizados em 776 a.C. Eram realizadas provas de corridas, arremessos de peso. Hoje, vamos nos concentrar na corrida. Na corrida? Ah, tá, 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 tá. Já tá cansada? Já. Sério que você tá cansada, Cris? Puxa vida, a gente nem correu. Aqui, ó, ó, ó. Ai, eu falei que eu não sei correr. Corre, 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 corre. Eu não sei correr. Tá bom, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos passar agora os recadinhos que a Novo Tempo tem. E depois a gente volta com mais corridas, tá bom? Tá bom, então. Vai, vai, vai. Vai, gente. Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris.